Super Trânsito Super Trânsito Manhã de terça-feira ensolarada com 20 graus em Caxias do Sul e também registro de trânsito bastante intenso nas principais vias que ligam ao centro da cidade A rua Tiro André Asta nas proximidades das empresas Randon também é um trecho que registra bastante movimento no início desta manhã Não houveram registro de acidentes graves ainda nesta terça-feira porém o motorista deve ter atenção na rua na Perimetral Sul nas proximidades do trocamento com a Rótula Nelson Basei bem próximo à EPI Floresta que devido ao alto número de coletivos acaba deixando o trânsito bastante complicado fluindo com bastante lentidão no local Para o Super Trânsito, Ricardo Gatelli Manhã de 19 graus e fluxo intenso na região de Farroupilha O condutor precisa ter muita atenção na RS-122 na ligação de Farroupilha com Caxias do Sul porque retornaram aqueles enormes buracos devido ao intenso fluxo dos últimos dias já que a 122 para quem vai a Porto Alegre região metropolitana segue bloqueada e sem prazo de liberação do trânsito Também muita atenção na 453 para quem se dirige a Bento Gonçalves o problema é o mesmo a incidência de buracos naquele local Apesar da movimentação não são registrados acidentes no início desta manhã Para o Super Trânsito Cristiano Lemos Temperatura em 18 graus e trânsito fluindo normalmente nas principais vias do perímetro urbano de Bento Gonçalves Já nas rodovias que cercam o município como a BR-470 podemos ver ao fundo uma certa lentidão próximo a pipa pórtico mas sem registro de acidentes graves ou bloqueios nas últimas horas Assim como a RS-444 quem vai em direção à Farroupilha sem registro de acidentes ou bloqueios apenas certa lentidão próximo ao entroncamento com a Rota do Sol para o Super Trânsito Isa Severo Trânsito intenso na capital gaúcha principalmente para quem chega agora pela 116 passa por Novo Hamburgo e São Leopoldo há uma grande movimentação pois está sendo feita a instalação de uma das passarelas que vai ligar o município de Novo Hamburgo e também São Leopoldo Muita atenção porque na Frué e na BR-290 próximo à Arena do Grêmio três veículos colidiram o que faz com que o trânsito em uma das vias seja bloqueado Atenção também pois próximo ao beira Rio na Edvaldo Pereira Paiva há uma grande movimentação e obras na pista para a revitalização da Orla do Guaíba que começará agora no final do ano e deve se estender pelos próximos seis meses para o Super Trânsito Arthur Sofriani Tempo ensolarado na cidade de Garibaldi temperatura na marca dos 19 graus na manhã desta terça-feira e o trânsito segue fluindo com bastante intensidade nas principais rodovias que cortam o perímetro das cidades de Garibaldi e também Carlos Barbosa mandamos ênfase ao trânsito na BR-470 por determinados momentos há acúmulo de veículos e até uma certa lentidão entre os quilômetros 225 e 226 nas proximidades da entrada da cidade de Garibaldi sem ocorrências de maiores gravidades onde tem pessoas ficado feridas nas últimas horas nas principais rodovias e também no perímetro urbano das duas cidades o que podemos destacar também é que motoristas que utilizam a RSC 453 estão reclamando da falta de roçada no quilômetro 94 da Rota do Som na cidade de Garibaldi segundo os usuários da rodovia fica difícil a visualização de quem trafega pela rodovia enquanto se faz o trevo de acesso às cidades de Garibaldi e também Carlos Barbosa para o Super Trânsito Felipe Vicari o Super Trânsito